Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá. Aí dentro tem 25 vereadores, dentre eles 12 na qual você ajudou a reeleger na última eleição. O que eu quero saber? Qual foi um projeto de grande relevância primordial para a reeleição de um desses vereadores? Apenas um. Outro detalhe que queremos saber, o patrimônio de alguns vereadores. Será que eles utilizaram esta casa aqui como escada para adquirir bens? Eu queremos saber disso agora. Vem comigo! Marinho, tudo bem? Ótimo. Eu estou querendo saber o seguinte, no ano de 2008 foi a sua primeira eleição aqui em Cuiabá como vereador, foi isso? Isso mesmo. Naquela época o senhor não realizou nenhuma declaração de bens, correto? Isso mesmo. Por que que hoje... Eu realizei sim. Quais foram os bens? Eu tinha bens casa própria, eu tinha carro próprio. Eu cheguei aqui na Câmara, por exemplo, com um Peugeot 308, cheguei aqui de carro zero, eu cheguei aqui com carro próprio, com casa própria e com patrimônio superior a 300 mil reais. Com quase 400 mil reais. Se isso é pegadinha, não cabe ao Toninho de Souza. Não é pegadinha, Toninho. O que eu quero saber agora é o seguinte, hoje o senhor já está no terceiro mandato e o senhor tem 11 terrenos na cidade natal do senhor, que é Planal da Serra, e o senhor tem dois carros de luxo. O porquê que houve esse aumento de patrimônio do senhor depois que se tornou vereador? Olha, tudo isso fruto de trabalho e de uma economia, de uma vida muito bem administrada. Não é fruto de roubo, certo? É fruto de quem sabe administrar uma vida. Agora, você pergunta quanto custa um terreno em Planalto da Serra. Se você me perguntar quanto custou cada terreno em Planalto da Serra que eu comprei, eu posso te dizer, na faixa de... O que tem aqui, vereador Alcá, para até acompanhar aqui os valores, nós temos um aqui no valor de 20 mil reais, nós temos outro aqui, ó, valor de 12 mil, outro no valor de 85 mil reais, outro no valor de 6 mil, outro 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 no valor de 6 mil. O porquê disso, vereador? 85 mil reais é uma residência. Agora, você pergunta o seguinte, 2008 até hoje, o que eu ganhei de 2008 até hoje? Primeiro o seguinte, eu vivo da minha profissão de jornalista, certo? O que eu ganho de salário como vereador é de investimento. Se os outros não sabem investir, o problema é deles. Se você, como jornalista, não sabe investir o seu dinheiro, o problema é seu. Por isso eu estou aqui até para o senhor me orientar. Eu, como jornalista, colega de profissão do senhor, eu gostaria muito, sim, de ter uma orientação até para chegar no patrimônio desses 707 mil reais. O senhor não acha isso que é discrepante até com a real situação da sua cidade de Cuiabana, vereador? É só você parar de beber cachaça, gastar... Eu nunca bebi na minha vida, vereador, acredita? Eu não fumo. O senhor acredita nisso? O senhor bebe cerveja? Não, graças a Deus. Nunca bebeu álcool? Já bebi. Então eu sou exemplo para minha filha e para outras pessoas, porque eu nunca coloquei álcool na minha boca. Então, se eu não faço isso, pode dar certeza. Eu vou chegar a 700 mil reais? Ok. Então, veja bem. Eu te fiz uma pergunta. Eu não bebo cerveja, eu vou chegar nesse valor, então? Ah, certamente. Se você não gasta à toa, você vai chegar. E se você... Ou se eu tornar vereador? Ou se você tiver o reconhecimento da população, como o Toninho de Souza fez. Agora, não venha você me insinuar, certo? Que tem algo duvidoso aqui em relação ao Toninho de Souza. Porque eu poderia também insinuar que tem algo duvidoso sobre a sua vida, certo? Porque o mesmo direito que tem você, tem o Toninho de Souza. Na verdade, o senhor ocupa um cargo público. O senhor tem, sim, essa obrigação de ser questionado tanto por um repórter quanto pela sociedade. Agora, o senhor não tem o direito também de querer investigar a minha vida privada. É diferente, vereador. Eu tenho. Eu sempre fui um jornalista investigativo. E você me questiona aqui como eu entrei aqui como jornalista. Você me questiona o patrimônio que eu entrei aqui como jornalista. Eu tenho o direito, sim, de saber sobre a sua vida. Eu tenho. Estou à disposição para o senhor verificar. Última pergunta. O senhor conseguiu se reeleger pela terceira vez. Qual foi o projeto de maior significância que impactou nessa reeleição do senhor? Ou apenas? O projeto de lei da segurança bancária que obriga a porta giratória detectora de metal na entrada das agências e que garante a segurança da população e que evitou o projeto saídinhas de banco aqui em Cuiabá. Evitou esse tipo de assalto que era muito praticado aqui em Cuiabá. Então é o seguinte, eu sei dessas pegadinhas que existem. O senhor acha que esse projeto foi muito significante para a reeleição do senhor? Apenas esse? Meu irmão, na verdade é o seguinte, o que vocês querem é tentar denigrir a imagem da Câmara Municipal, a imagem de um vereador. De forma alguma, vereador. A reportagem está na íntegra aqui. De forma alguma eu tentei denigrir a imagem do senhor e da Câmara. Eu estou fazendo apenas uma pergunta. O senhor está ficando nervoso e desnecessário. É só a pergunta que eu estou fazendo, o senhor responde. Existiu um outro projeto de maior significância para o senhor ser reeleito? Meu irmão, se você pegar a lista de projetos aqui do Toninho de Souza, você vai ver um monte de projetos. Mas apenas um, vereador, que foi significante? Eu já citei aqui para você, meu irmão, você está surdo ou você está burro? Você não conseguiu compreender. O senhor está nervoso por quê, vereador? Porque você não está compreendendo o que eu estou falando. O senhor me falou de um pro-relay que obriga os bancos a terem portas giratórias. O senhor acha isso significante para toda a sociedade, vereador? Você acha que evitar da população ser assaltada na saídinha de banco, que era um crime muito praticado aqui em Cuiabá, isso não é significativo? Para você não é? A segurança da população não é? Sim, é significante, mas existe algum outro mais significante que esse? Ah, para você é perda de tempo. Mas, vereador, qual é o problema? O senhor fica nervoso por quê, vereador? Ô, vereador, o senhor como jornalista não pode fazer essas perguntas para o senhor? Mas qual é o problema, vereador? Faz. Mas qual é o problema? Você vem aqui afim de quê? Estou fazendo só a pergunta para o senhor, vereador. Qual o problema? Todas já foram respondidas, tá bom? Obrigado, bom trabalho. Por que o senhor ficou nervoso, vereador? E assim foi a nossa visita na manhã dessa terça-feira aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Agora fica para você aí tirar as suas conclusões. Será que essa é a Cuiabá rumo aos 300 anos que você quer? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!